Oi gente, bom dia. Hoje é o último meu cabelo crespo todo dia. Foi coincidência? Ou não? Hoje a gente está de folga. É. Hoje nós estamos de folga. Daqui a pouco a gente vai ir no médico depois, né amor? É. Duas horas. Duas, duas, três. Hoje está aqui meio na preguiça. Ontem meu celular estava acabando a memória, não deixou eu terminar de falar. E aí como eu estava com sono já, eu não terminei direito. E agora de manhã eu tive que apagar também umas coisas. O Anderson fez vitaminas para a gente de manhã. Vitamina de frutas. Preciso lavar o cabelo. Então eu preciso lavar o cabelo. Ahn? É, eu vou lavar porque é aproveitar que o tempo está bom. Elijah de다음 escalando a gente... Voilà. Aqui eu vou vocês. Aqui em casa o cabelo. Ahn? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. A gente tá indo caminhar agora. E a criançada tá toda brincando aqui. Eu tô comendo uvas. As uvas do Japão são muito boas, irmão. Muito boas. E eu sempre como a casca da uva. Sempre, sempre, sempre. O Anderson tá aqui comigo. E eu coloquei esse lenço aqui na cabeça pra proteger do sol que eu passei óleo de coco. Vou colocar uma música e vou começar a minha caminhada. E tchau. Pensando mesmo se eu vou abrir um canal. Vem? Pra fazer um canal, tem que tá com muita vontade, né, mãe? Sim. E esses meses até chegar o dia da maratona eu vou tá mais ocupado ainda com os treinos. Vou ter que fazer uma outra planilha de treino. E vai ficar um pouco mais puxado, eu acho. Andando e falando. Andando e falando. Tem as meninas que fazem o maquiando e falam. Maqui e fala. A gente é caminhando e falam, é isso? É. Caminhando e falando. Vocês que assistem motivaram muito o Anderson participar mais dos vlogs. Então, muito obrigada. Sim. E foi por vocês, né, também. Ele se sentiu bem e tal. E por vocês, né? É isso aí, pessoal. É legal você tentar fazer coisas diferentes sabe, às vezes na vida se arriscar em algumas coisas que às vezes a gente pensa que sabe, que nunca vai conseguir ou, sabe, nunca vai é uma motivação, assim. Às vezes, pequenas coisas sabe, às vezes é legal você fazer alguma coisa diferente pra motivar mais a vida. sabe, sabe? E sei lá, às vezes são coisas simples mas que faz diferença, assim, na nossa rotina da vida igual a mim quando foi começar o canal também sabe, às vezes a gente pensa, sabe quando a gente começa a pensar muito e não tentar nunca vai saber se vai dar certo ou não. Então, ontem eu fui lá no consulado lá do Brasil tentar fazer uma procuração e no final não deu certo, né? A burocracia do Brasil aí sempre exige um monte de coisa, mano. Às vezes você vai no cartório pensando que já vai resolver e já falta alguma coisa. É foda. Não deu certo. Mas, tá bom, ó. Tem que voltar de novo lá outro dia. Mano, Coreia. Tá louco? Caramba! Pessoal, quem vier para o Japão sabe o que vai ver mais aqui? Isso aqui, ó. Arrozal! Tem muito, né, amor? Sim. Fala, amor. Fala o quê? Alguma coisa que você tem em mente. Eu tô em mente? Que eu tô caminhando. Que eu tô querendo saber até onde você quer ir. Pra mim voltar. Ué, até onde você quiser ir. Onde eu quero ir era aquele caminho que eu sempre faço. Não, então vamos voltar agora. Então você que falou que queria vir até aqui. Gente, a Mia é assim, ó. Eu falo as coisas, ela não quer fazer e ela faz. Aí quando ela faz, ela reclama. Tipo, quando você não quer fazer uma coisa, você fala que você não quer. Não? Não faça não querendo e depois reclama. eu vou ir correndo pra calça. Por quê, Mãe? Porque eu quero ir correndo. O meu objetivo era caminhar e correr depois. Não, é só correr. No meio das flores. Tem uma flor muito bonita aqui, olha. Flores! Flores! Muito cheirosa isso. Uh! Tem que saber. Que bonita! Flores! Flor! Essa flor é rosa clara. Essa é rosa. Plástico! Não morre! Essas são brancas. Essas são... Fúcsia. Essas são... Quase vermelhas. E... São muito lindas. Olha essa aqui! Que ela tem esse formato de coisado em volta. Nossa, tem uma... Lagatixa aqui, olha amor. Igual você falou aquele dia no vídeo. Não é esse lagatixa, é a lagatixa. É a lagatixa? É. Nossa, tem duas! Vai se eu põe aqui em lagatixa. Não, amor? Aham. Vai lá. Vai, vai. Vê o trabalho que dá pra uma selfie. Você tá... Gravando a manhã, fazendo isso, né? Não, hein? Quem sabe um dia você corre uma... Maratona comigo. Será, mãe? Sim, se for de 5km. Não, Maratona não tem, sim. Isso é o quê? Maratona é 42. Não, aí eu não vou conseguir. 5km é 5k. 5km. Eu não vou conseguir, não. Ou... 10km. 10km eu acho que você consegue um dia. 10... Ah, 10 sim. Te dá a força aí pra... Passar mais fácil pelos problemas da vida. Uma coisa que... Você não paga nada pra fazer. E... É muito bom isso. Tá chegando em casa aqui. E o bairro tá a maior tranquilidade. Nossa, mãe, ó. O sol tá lindo, o dia tá lindo. Terça-feira. Mês que vem já é outubro. Depois do novembro e dezembro já acabou o ano. A gente já tem que começar a pensar o que a gente vai fazer, né? No final do ano. E vai ser um ano pra comemorar, sim, eu acho. Porque a gente passou por tantas coisas esse ano, né? E a gente vai comemorar, com certeza. Várias vitórias que a gente teve. E com certeza a gente vai levar você. Isso. Se quiser alguma coisa... De legal no final do ano. Se quiser não, com certeza a gente vai fazer. Não, a gente tem que fazer. E meu cabelo tá assim... Tá umectado. Aí agora eu vou chegar, vou tomar banho. Vou comer alguma coisa, lógico. A gente deu uma corridinha aí, né? O que você achou? Foi. Ah, você foi bem. Correu nem sei quanto tempo, mas... Foi uma distância legal. Foi bem. Deu uma corridinha de leve. Uhum. E agora vamos continuar nosso dia. Oi, gente. Nossa, como tá forte o sol hoje, né? Tá bem bonito. A gente tá indo lá no... Peraí que eu já falo. Agora sim... Estamos indo no médico fazer exames que eu falei ontem. E... Tá muito gostoso hoje. E o sol tá muito forte, nossa. Meu olho arde no sol. Meus cabelos estão preparados pra fazer as... É pra entrar aqui? Então meu cabelo tá preparadinho pra fazer o... O twist lá, né? Colocar os cabelos. E... Nossa, demorou muito pra mim fazer isso daqui no cabelo. Porque eu tive que separar as mechinhas de acordo com a quantidade de mecha que eu já... Que eu vou colocar. Então... Todas essas mechinhas vão ser as que eu vou colocar, né? Os cabelos. E nossa, meu. Deu um bom trabalho. Dividir tudo, sabe? Porque tem que ser certinho. Pra não ficar um pouquinho mais pra um lado e mais pro outro. Tá bem hidratadinho tudo. Com óleo de... Óleo de abacate, né? Nas pontas. Aí eu vou esperar ele secar. Vou lá no médico. E quando eu voltar, eu pretendo começar a colocar, né? E o Anderson tá aqui. A gente almoçou, né, Ander? Sim. Nossa, a carne de panela de ontem tava muito boa, nossa. A gente tava assistindo o Meu Mundo, Minha Vida. Oi, gente. A gente tá aqui esperando ser chamado, eu acho. O Anderson tá aqui. E a Kixi-san tá aqui. Esse aqui. Esse aqui. É a Kixi-san. Mas é muito legal. E eu quero tirar uma foto com ela, né? Faz um pouco tempo que eu não vejo ela. Ai, não tem quase ninguém aqui. E aí, não tem quase ninguém aqui. Como que vai ser a última vez? O que? Tirar o Raio-X. Acabamos de fazer exame de Raio-X, né, amor? Foi rapidão. Foi muito rápido. Teve que tirar a roupinha. Eu mostrei o Kimono que eu coloquei. Coloca. Ah, eu mostrei o Kimono. E a gente vai ter que esperar mais um pouquinho só. Acho que ela vai querer vim falar com a gente. Nossa, que legal. Aqui tem água. Tá mó calor hoje, né? Vou me refrescar aqui com a água. Não tem água. Não. Vou morrer seca. Com sede. A gente tá em outra sala, olha. Vamos ver se ela. Ah, que legal. Fala grande, né? Fala grande. Fala grande. Fala grande. Fala grande. Então, você faz um garoto. Oi. Essa é a Kishi-san, né? Kishi-san. Oi. Kishi-san é... Yasashi. Tomodachi. Agora nós vamos pegar nossos bike, né, amor? Toma, borboleta. Nossa, que bonita. Caramba. Ela é a vinda. É. Ela é o quê? Ai, que bonita. Ah, borboleta. É. Deixa eu pegar nossas barques. Vamos vazar. Vocês viram a Kishi-san, como ela é boazinha? É um amor de pessoa. A gente vai ter que vir aqui fazer a cada dois ou três meses, amor, que ela falou? Aff, meu, já passou a fumar. Faz um ano já esse negócio de tuberculose. E ainda tem que fazer exame ainda toda hora. Porque eles tomam muito cuidado, né, pra não botar e tudo. E aí nós fizemos e a gente não pagou nada. Nós não pagamos nada, né? É. Tudo pago pelo governo. Pelo governo. Yeah. E a gente tá bem perto da nossa casa aqui. É mesmo. Muito pertinho. Nossa, aqui é tão tranquilo, né? Que bairrinho bonito. Então, aqui atrás, é, tipo, não sei se é prefeitura. Não sei o que que é direito. Explicar. Não é prefeitura. Ai, ai, que ventinho gostoso. É. Tá gostoso. Tá lindo hoje. Oi, gente. Vim gravar pra vocês um pouquinho do banheiro. Que é bem, assim, bonito, eu acho. Bem cheiroso. Os banheiros do Japão, normalmente, são cheios de botãozinho e tal. É um álcool, né? Que você pega o papel. E calípedo, né? Pra você higienizar o vaso sanitário. Ele sempre tem papel. Esses negócios de cheiro. Também, também, sempre tem falando que não pode fumar. E pra deixar o banheiro bonito, né? Assim, limpo e tal, né? Pra as outras pessoas que também forem vindo. É, usar. É, usar. Também, de frente, com o vaso, tem uma cadeira de criança. E também, ele sempre sinaliza que não pode ficar de costa pra criança. Pra não ver a criança. E, também, pra não deixar a criança ficar em pé. Tá? Criança, ó. Tá caindo, tipo, um liquidinho automático. Aqui, do nada. Acho que é pra deixar cheiroso, limpo. Não sei. Essas luzinhas aqui. Pra indicar as coisas, né? Eu não sei direito o que que tem aqui, mas ele é cheio das frescuras. Aqui que dá a descarga, olha. Você coloca pra baixo. Esse kanji aqui é de menos. É, menos. Pequeno, sei lá. Esse aqui é de grande. Então, quando você faz só um xixizinho, você coloca no pequeno, vai sair menos água. Se você colocar no grande, aí vai mais água, né? Quando você vai fazer número dois. Tá? Aqui também tem o papel higiênico, que você vai pegar. E aqui tem esse... Aqui falando que os papéis higiênicos são ecológicos. Tipo assim, sem ter medo. E aqui um monte de botões. Que aqui você vai... Aqui você vai fazer... Que pode dar a descarga por aqui, olha. Se você apertar o... O pequeno aqui, olha. Ó. Acabei de dar a descarga. Ele levanta a tampa. E o outro botãozinho abaixa a tampa. Ó, esse aqui eu apertei. Eu queria que eu fizesse aquele vidê pra vocês verem que bonitinho que é. Vou ir lá fora que o ano só deve estar me esperando. Amor, eu tava mostrando o banheiro lá. Apertando os botãozinhos pra ver o que que acontecia. Sério. Só que eu não consegui fazer o vidê. Ah, é porque tem que estar sentado, né? Ah, juntou? É, tem o sensor, eu acho. Ah, que saco. Então tem que estar sentado. Eu não vou sentar. Bom, eu tô aqui já preparada, assim, com as coisas pra começar a fazer as mechas, né? Colocar no cabelo. E ele tá assim, olha, agora. Tá super brilhando, tá? Porque eu hidratei, eu lavei. Aqui ficou assim, olha. Assim. Ele vem aqui. E vem até aqui embaixo. Olha. Ficou assim no final. Ficou quase da cor mesmo do meu cabelo, olha. Ficou bem idêntico. Agora eu vou fazer mais o restante. Depois eu volto pra mostrar mais, tá bom? Então, tchau. As mechas claras com as mais escuras, olha. E agora eu vou começar a fazer do outro lado, porque senão eu não vou acabar hoje. Eu já tô com o braço doendo. Eu tô com o pescoço doendo já. E agora, como eu já peguei mais prática, então eu vou fazendo e vou levantar um pouco pra ficar em pé um pouco, né? Porque eu tenho problema no joelho, não posso ficar muito tempo com o joelho dobrado. Uvas do Japão. Muito bom. Oi, gente. Hum. Voltei com meus super cabelos. Tá bem comprido. Eu fui tomar banho agora mesmo. Depois daquela hora que eu mostrei pra vocês, metade, quando tava quase acabando, eu fui jantar. Tava morrendo de fome, né? A gente jantou. Eu fui tomar banho, né? Minha primeira experiência com esse cabelo novo depois, depois que eu fiz ele, foi na hora do banho. Que eu tive que colocar ele dentro da toca de banho. E foi muito difícil. Né? Aí eu amarrei ele. Bem de leve, assim. E coloquei pra cima. Aí eu consegui colocar a toca. Mas foi legal. Um pouco pesado e tal. Aí, depois eu mostro, assim, melhor como que ficou, assim, né? O comprimento mesmo, né? Aí eu já estou na cama preparando pra editar o vídeo penúltimo pra colocar pra vocês. E... Foi tanto o vídeo como o vídeo pautico que reiniciou o computador. Então eu vou ter esse plano ele ligar de novo. E... Eu gostei do cabelo. Tô gostando dele. Eu só espero que não seja difícil pra dormir. E... Que não fique coçando. Eu odeio cabeça coçando. Eu odeio, eu odeio, eu odeio. E hoje é o último... Está sendo o último meu cabelo crespo todo dia, né, gente? Pois é. Que coisa. Chata. Né? Eu coloquei uma... Uma foto nossa, né? De hoje à tarde lá na página. Agradecendo vocês, assim, pelas... Pelas... Pelas visualizações. Pelas curtidas. Por todo o carinho que vocês deixaram pra gente. Nesse... Nessa terceira temporada do meu cabelo crespo todo dia. Foi, assim... Sem palavras, né, amor? Foi muito, assim... Muito legal mesmo. A gente ficou assustado, assim... Com tanto carinho, com tanto carinho, tantos comentários, tantos gostei. A gente... A gente... A cada dia, né, tava vendo isso... As pessoas falando que nunca comentou e que tava querendo comentar, que gostava muito da gente. Ou que tinha acabado de chegar no canal e que já tava apaixonado pelos vídeos, por nós, tudo. As pessoas que falam que amam a gente, sabe? Isso é um amor, assim... Que é sincero. É muito legal isso. Então... Essa foto deixou muita gente lá falando que tava triste porque a série tinha acabado, né? Então, pra gente também tá sendo um pouco triste, né? Com certeza, porque quando a gente faz isso todo dia, assim... Não é só gravar, sabe? É uma coisa... É querer... Compartilhar, sabe? E quando a gente quer compartilhar coisas boas... A gente quer passar coisas boas pra vocês, quer... Quer passar diversão, né? Quer passar uma coisa boa, que vocês dê risada, sabe? Que vocês... Sintam as coisas que a gente sente aqui no Japão. E a gente espera muito que vocês tenham recebido isso de coração. E muito obrigada porque a gente recebeu muito carinho de vocês também, de coração. Assim, a gente... Cada dia que passou foi maravilhoso, né, amor? Foi. Muito obrigada mesmo. E eu acredito que o meu cabelo crespo todo dia vai voltar agora... Eu acho que ou em novembro ou em dezembro. Porque eu preciso de um tempo também, né, pra bolar aí ideias pra vocês aí pro canal. Coisas novas, né? Tentar voltar um pouco os outros vídeos do canal, né? Que eu gosto de fazer também outros tipos de vídeos, não só vlogs, né? Os vlogs vão continuar, mas terão vídeos de cabelo, de maquiagem, de passeios que a gente vai fazer, curiosidades do Japão. Eu espero que vocês não saiam do meu canal, né? Não deixem de seguir a gente por isso. O meu cabelo crespo todo dia vai voltar no mês. A gente já gosta muito dessa série, já. Não sei, eu acho que não vai acabar mais. Mas não dá pra fazer, tipo, seguido, sabe? Tipo, um meio, todos os meses. Não dá pra fazer. Porque realmente a gente tem nossa vida aqui de trabalho, né? Fora os vídeos, a gente tem nosso trabalho na fábrica. E é muito cansativo, como vocês já viram. Eu sinto como que se vocês, se a gente já fosse amigo já, e vocês já fazem parte da nossa vida já. Mas com certeza a gente já acorda, já pensando que a gente tem que falar com vocês, né? Então é muito legal isso. Muito obrigada mesmo por tudo. Eu acho que não vai ter mais coisas assim pra hoje, né? De... Que a gente vai fazer. Que eu já tô caindo de sono. Eu não sei se eu vou conseguir editar o vídeo. Tá curto o vídeo, eu acho que até vou conseguir. Mas até o vídeo baixar no computador, tem bastante vídeo. Então, vai bater aquele sono. Eu peço desculpas, mas... Ó, vocês imaginam. Isso aqui cansou a fazer. Cansou muito. Então, eu espero que vocês entendam. Aí, se tiver algum atraso nos últimos do meu cabelo crespo todo dia, tá? Então é isso. A gente vê no próximo vídeo. E também vai ter de novo meu cabelo crespo todo dia, tá bom? Só não sei se vai ser em novembro ou em dezembro. Então, eu espero muito mesmo, muito, muito, muito mesmo que vocês gostaram de passar esses dias com a gente. Vocês realmente fizeram muita parte. E já fazem parte da nossa vida, né? Não só da minha, mas do Anderson também. A gente deu carinho muito grande por todos, todos, todos. Muito obrigada mesmo, tá? Porque em todos com Deus, Deus abençoe todos. Então, um beijão pra todo mundo. E até os próximos vídeos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Não, cabelo donos. Tá bonito. Tchau. Tchau.